Para algumas pessoas, o milagre é algo extraordinário, milagre é algo que está fora do comum. Eu não vejo por esse lado, cada um tem um jeito de achar como é que deve ser um milagre. Aliás, eu acho que nós nem devemos ter essa pretensão de que o milagre meu seja esse, o milagre meu seja aquele e o milagre meu deixe de ser aquele. Eu acho que os milagres, eles acontecem todos os dias a partir do momento que a gente acorda. Naturalmente, pelo fato de abrirmos os olhos, estarmos vivos, participando desta linda aventura chamada vida, já estamos participando de um milagre. E dentro desse milagre do viver, do existir, outros milagres podem acontecer, dependendo do tipo de pensamento que nós estamos preservando dentro de nós. A partir do momento que você preserva pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos de gratidão, evidentemente você vai ter milagres, verdadeiros milagres acontecendo. Então, para que o milagre aconteça na minha vida, na tua vida, o poder que vai fazer ele acontecer está em mim e está em você, dado por Deus. Depende do tipo de sentimento que nós estamos alimentando dentro de nós. Alimente o sentimento mais bonito que existe na face da terra, que é o amor. Aprenda a amar o dia, amar os vizinhos, amar os amigos, amar os familiares. Aprenda a compreender, aprenda a ter gratidão, aprenda a falar com Deus com a voz do coração. A partir do momento que você desenvolver esse tipo de comportamento, evidentemente que você vai ter outra vida, outro mundo, descortinando em sua frente uma nova dimensão, uma nova compreensão dos fatos. Mas não pense que a partir do momento que você se entregar ao amor ágape, a partir do momento que você se entregar à gratidão, a partir do momento que você se entregar aos bons pensamentos, a partir do momento que você passar a ser luz na sua vida e passar a iluminar outras pessoas, não pense que a sua caminhada vai ser só flores. Não, você vai encontrar muitos espinhos, muitas dificuldades, você vai levar muitas pedradas, é como todo mundo já sabe. Só jogam pedras em árvore que dá frutos. Você será uma árvore que vai dar frutos. Você será uma luz que vai iluminar. E evidentemente que você vai estar despertando também sentimentos de outras pessoas que não são bons. Como por exemplo o sentimento da inveja. Ah, mas aí eu tenho que fazer o que com isso? Ora pelos invejosos. A inveja é o pior sentimento que existe no mundo. Afeta sim quem é invejado. E afeta principalmente quem é inveja. Mas quem é invejado só vai sofrer as consequências da inveja se não tiver entregue ao comportamento recomendado pelo mestre. O que diz o nosso grande Jesus? Devemos orar pelos nossos inimigos. Então essa é a minha dica. Se você gostou, compartilhe e se inscreve aqui no canal do seu amigo Júnior Chimenez, que é eclético. Nosso canal tem de tudo um pouco. E tem também a palavra de fé, a palavra de esperança, assim como nós fizemos durante muito tempo no nosso programa de rádio. Olha, você de repente do nada ligava o rádio e ouvia uma palavra de esperança, uma palavra de fé que despertava você para algo que você precisava ser despertado para que você pudesse continuar a caminhada na certeza de que a vitória iria chegar. Um grande abraço, um beijo no coração aqui do seu amigo Júnior Chimenez. Nos segue aí, se inscreve aqui que eu vou ficar muito feliz. Compartilhe com outras pessoas. Beijo no coração.